O que é o estudo do livro de Apocalipse? Olá, viva! Sejam bem-vindos mais uma vez àquele que é o nosso último estudo deste trimestre, agora que concluímos o estudo do livro de Apocalipse, que certamente foi grandemente benéfico para todos nós. Hoje vamos, portanto, concluir este estudo, não apenas abordar os últimos capítulos do livro, mas de alguma forma fazer um resumo e a conclusão do próprio livro de Apocalipse. Mais uma vez o pastor Paulo Correio está cá para nos ajudar e vou pedir que comece com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos pedir a Tua ajuda, sem a qual nós nada podemos fazer. Queremos, Senhor, que o Teu Espírito, uma vez mais, nos possa dirigir, orientar os nossos pensamentos e que aquilo que eu e o irmão Filipe iremos transmitir possa ser de acordo com a Tua vontade. Suplicamos, Senhor, que Tu nos esvazies de qualquer sentimento, de qualquer ideia que sejam nossos, mas que possamos ser apenas e só imbuídos pelo Teu Espírito para comunicar a luz da verdade. Que a Tua palavra e ela unicamente seja exaltada entre nós. Tudo isto pedimos e pela fé Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor, ainda antes de entrarmos no estudo, quero assinalar aqui uma ou duas notas. Hoje, completamos um ano que fazemos estes estudos da lição da Escola Sabatina. Eu tinha pensado nisso. Portanto, é a 52ª lição que nós estamos a abordar e terminamos, portanto, quatro trimestres. Não nos vamos repetir porque já o dissemos anteriormente. É uma bênção muito grande que Deus nos deixa fazer isto. Bênção ainda maior quando percebemos aquilo que os irmãos têm aproveitado e nos têm escrito. Porque, no fundo, o que interessa é que estudemos a Escritura cada vez mais. E Deus seja louvado por tudo. Por todas as coisas. Não nós, mas Ele. E o homem seja esmagado até ao pó. É, exatamente. Mas hoje tem outra coisa, pastor. Não apenas para nós, ou se calhar não tanto para nós, mas para aqueles que nos acompanham em casa. Porque muitos nos escrevem a perguntar como é que nós fazemos isto. Se somos só nós dois, que tratamos de tudo. Não. A internet tem uma coisa que é o seguinte. Aparece quem está em frente à Câmara. Quem está atrás normalmente nunca aparece. E no nosso caso, em particular, quem está atrás da Câmara tem um trabalho tão grande ou maior ainda do que aquele que nós temos aqui. E é por isso que nós gostaríamos de apresentar a todos o irmão António Martins, que está aqui connosco, mais conhecido como Toninho, aqui na igreja onde nós estamos. Que faz parte da igreja de Aveiro, que fica no centro-norte de Portugal, onde o pastor também já esteve. O Toninho tem o trabalho de fazer as gravações, fazer as edições, aquilo que depois chega ao computador ou ao telefone de cada um. E é um trabalho enorme. São muitas horas de dedicação que ele faz. Aliás, com todos os programas que nós temos. E por isso aqui em frente a toda a gente, Toninho, queremos-te agradecer pelo teu cuidado, pela tua atenção. E sem dúvida nenhuma, não é pastor, não conseguimos fazer isto se não fosse a ajuda do Toninho aqui connosco. Ai, sem dúvida. O irmão Toninho é alguém que, como o irmão Filipe Reis, eu conheci melhor, já conhecia, mas conheci melhor quando, no ano de 2008, eu vim pastorear a igreja de Aveiro. E nessa altura eu tinha em mente um projeto que era que a igreja de Aveiro pudesse ser uma igreja que pudesse difundir a mensagem pelos meios de comunicação social. E imaginem quem é que foi uma das pessoas que vibrou logo com essa ideia. Foi exatamente aqui o irmão Toninho. E viemos a iniciar esse projeto na igreja de Aveiro, que se mantém hoje e ainda melhor, é claro, porque com a evolução da técnica as coisas vão melhorando. Mas eu tenho uma grande admiração por este irmão porque ele faz um trabalho com uma dedicação exemplar, absolutamente exemplar. E este irmão faz o trabalho de forma voluntária e, portanto, eu e o irmão Filipe Reis não temos palavras para agradecer. Toninho, muito obrigado pela tua dedicação. Que Deus possa-te abençoar grandemente. Obrigado. Mas ainda há outra pessoa que nos ajuda também, que não pode estar aqui connosco, que é o nosso amigo e irmão Márcio Gonçalves, que ele está na cidade de Cuiabá, no Brasil, e podem vê-lo aqui. E o que ele faz, basicamente, é o design que nós usamos. As imagens, os títulos de cada trimestre e do próprio programa. E, portanto, para ti, Márcio, também o nosso obrigado, porque é algo que eu, o pastor e o Toninho, não conseguimos fazer. E então Deus, mais uma vez, providencia alguém para comatar as nossas carências. No fundo, é esta equipa, aqueles que os irmãos veem e aqueles que não veem, que permite que a cada semana nós possamos... Ou seja, dois visíveis e dois invisíveis. É, dois invisíveis, mas não menos importantes. Exatamente. Por isso, que permite, o trabalho esse que permite que a cada semana nós possamos ter aqui o programa. E, pela graça de Deus, isto é uma pequenina representação daquilo que é a Igreja. Nem toda a gente sabe fazer tudo, mas Deus arranja pessoas que sabem fazer um bocadinho aqui e outras que sabem fazer um bocadinho ali para apresentar o produto, para apresentar o trabalho da Igreja. E damos graças a Deus por isso. Exatamente. Pastor, agora vamos, então, entrar na conclusão deste trimestre e do livro de Apocalipse. Tenho muita pena, pastor, que, devido à limitação do calendário, só possamos ter três lições. Eu gostava que tivéssemos mais. E uma das razões pelas quais eu lamento esta limitação, que não há nada a fazer, como é evidente, só há às vezes 14 sábados por trimestre, que não há mais do que isso, uma das limitações é que esta última lição vai abordar os últimos quatro capítulos de Apocalipse e, se calhar, não vamos conseguir estar aqui versículo a versículo como estivemos nos outros. Contudo, podemos entender estes versículos, se calhar, como um bolo, digamos assim, dividido em duas partes, as últimas, últimas, últimas cenas da história da Terra e as cenas após o final da história da Terra, conforme nós a conhecemos aqui. E, sem dúvida, que há aqui pontos de destaque que temos que os abordar, sem dúvida nenhuma, para entendermos, no fundo, não tanto como termina o Apocalipse, mas como termina a história da Terra. É isso que trata aqui, não é? É isso mesmo. Bom, Filipe, antes de responder à tua pergunta, eu gostaria de dizer que comparti também contigo a ideia de que realmente este livro do Apocalipse é um livro fascinante. Nós temos conhecimento quais são os temas das lições do trimensário para os próximos anos, até o ano de... 2022, que já sabemos os temas. Exatamente. Portanto, até o ano de 2022 nós já conhecemos os temas e sabemos para o ano que vem, em 2020, temos o livro de Daniel, não é? O Daniel. Penso que logo no primeiro trimestre também. No primeiro trimestre. De modo que marcamos encontro para vós, para um estudo fascinante do livro de Daniel. Eu, pessoalmente, enfim, isto é muito relativo, mas entre Daniel e Apocalipse são os meus livros preferidos da Bíblia. Entre aspas, ou seja, é uma forma de falar... A Bíblia é um livro preferido. Claro, claro. Mas dentro da Bíblia... Dentro da Bíblia, Daniel e Apocalipse. Mas eu atrevo-me a dizer que entre Daniel e Apocalipse eu ainda prefiro Daniel. Mas, pronto, isto é uma questão muito, muito pessoal. Que não desvaloriza o livro de Apocalipse. Não, não, de forma alguma. De forma alguma. Pelo contrário. Aliás, Apocalipse vem complementar, ou vem completar aquilo, de certo modo, a interpretação de Daniel. Vem abrir aquilo que estava fechado. Exatamente, exatamente. De modo que é muito importante. Mas, deixem-me dizer-vos também, o próximo trimestre que nós iremos, portanto, falar sobre família, sobre relacionamentos, deixem-me dizer-vos que não vai ser menos importante. Sabem, se para alguns de vós a compreensão do livro de Apocalipse pode parecer um pouco difícil, deixem-me dizer-vos que quando nós entramos no assunto dos relacionamentos, pois bem, aí o assunto é muito, muito difícil. Porque aí, portanto, aquilo que está exposto à matéria-prima somos nós, seres humanos, com as nossas debilidades, com as nossas fraquezas, mas que podem ser vencidas pelo poder e pela graça do Senhor, mas muitas vezes nós não damos aso ou não damos espaço a que o Senhor possa trabalhar em nós como deveria e, portanto, a nossa humanidade, a nossa velha natureza, a natureza pecaminosa vem à superfície e por isso é que os relacionamentos são difíceis. Mas, isto para dizer o quê? Que o próximo trimestre, eu acredito, vai ser um trimestre com um tema fascinante também. É claro que aí as questões proféticas não vão ter a relevância que tiveram no estudo deste trimestre. Mas também a Bíblia não é só a profecia. Não é só a profecia, exatamente. E eu creio que há uma necessidade muito grande, Filipe, há uma necessidade muito grande de nós abordarmos isso porque eu vejo no dia-a-dia da vida das igrejas, da vida das famílias, que há problemas e algumas vezes problemas gravíssimos em termos de relacionamentos familiares e eu creio que é providencial o estudo do próximo trimestre. É um assunto muito importante e que Deus nos dê a sabedoria e o discernimento para abordarmos esse tema que é de uma complexidade muito grande. Portanto, aqui fica a nossa sugestão. E agora que antecipamos o próximo trimestre, a lição antecipa o final da história da Terra. Exatamente. Bom, eu creio que o autor não poderia terminar melhor este trimestre como terminou. Aliás, ele termina da forma como terminou o livro do Apocalipse. E este título é muito sugestivo, é isto que faça novas todas as coisas. Esta é a grande esperança que a Bíblia nos oferece. É que, portanto, novos céus e nova terra, portanto, serão criados ou recriados. E, portanto, não poderia terminar melhor. Agora, eu compreendo também que o autor, eu, sinceramente, eu não me consigo imaginar no lugar dele a conseguir pôr no espaço de uma lição estes últimos capítulos, estes quatro últimos capítulos do livro do Apocalipse. Não é fácil. Na primeira lição que nós tivemos aqui, o pastor trouxe aquele comentário ao Apocalipse do pastor Ranko, era um volume desta espessura. Exatamente. E as lições da Escola Sabatina, um volume desta espessura. Exatamente. Até mesmo nas lições todas, não quero imaginar a dificuldade do pastor Ranko. Eu lembro-me quando eu era aluno da escola secundária, às vezes, quando os professores pediam para nós fazermos um resumo de algo, isso para mim era sempre um exercício muito difícil, mas, pronto, o essencial, eu creio que vem nesta lição e, portanto, é sobre isso que nós iremos falar, ok? E vamos começar, portanto, este é o assunto que vem abordado na lição de domingo, com a ceia das bodas do Cordeiro. Ok. Pois bem, esta ceia vem mencionada no capítulo 19 de Apocalipse e esta ceia das bodas do Cordeiro é nada mais, nada menos do que aquilo que é representado de forma simbólica na parábola do Filho Pródigo. A parábola do Filho Pródigo, para mim, eu considero que outro título muito sugestivo e muito adequado que se poderia dar a essa parábola é a parábola da salvação. Porquê? Porque na parábola do Filho Pródigo nós encontramos todos os passos pelos quais a pessoa que se salva passa. Todas as pessoas que se salvam têm necessariamente de passar por essas etapas. Que etapas são essas? Pois bem, a primeira etapa da convicção. A convicção que só o Espírito Santo pode trazer à mente, à consciência de cada um de nós. Quando diz lá na parábola do Filho Pródigo que o Filho caindo em si, portanto, esse processo de autorreflexão, caindo em si, é trabalho do Espírito Santo. E nós temos de ter consciência que muitas vezes quando nós caímos em nós mesmos, é o Espírito Santo nos está auxiliar. E nós deveríamos não dar ênfase a nós mesmos como se esse trabalho de reflexão se devesse à nossa capacidade. Não. É à capacidade do Espírito Santo. E, portanto, a honra e a glória devem ser dadas a Deus. Depois de ele ter caído em si, ele então começou a imaginar um plano para sair do sítio onde estava. E qual era esse plano? Era ele voltar à casa do pai de onde ele tinha saído. E então ele pensou que iria fazer realmente o percurso de volta atrás, de volta à casa do seu pai, mas com que cara é que ele chegaria diante do pai? E então ele pensou, eu vou ter que pedir perdão ao meu pai. E quando eu lá chegar eu vou pedir que ele me receba como um servo, nem vou pedir que ele me receba como filho porque eu não mereço ser chamado filho. Então, nesse, e se ele pensou, pois bem, bem o fez. E o que é que acontece? Acontece que ele realmente levantou-se e então fez todo o caminho de regresso ao lar e esse caminho é o caminho do arrependimento, que é muito bem referido por uma palavra hebraica para arrependimento, que é a palavra chuva, quer dizer o caminho de volta atrás. E quando ele acaba de fazer esse percurso, podemos dizer, o percurso do arrependimento, o que é que ele faz? Faz uma confissão. Então, quais são as etapas que nós temos aqui? Primeiro a convicção que o Espírito Santo nos traz. É a primeira etapa no processo da salvação. Depois, essa convicção leva-nos ao arrependimento. Quando nós cedemos à convicção que o Espírito Santo nos quer trazer, não nos esqueçamos das palavras de Jesus sobre o Espírito Santo, que é ele que convence o mundo, que é do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele tem sucesso em nos convencer e para ele ter sucesso em nos convencer nós temos que ceder a essa convicção. Então, quando nós cedemos à convicção, imediatamente ele consegue operar em nós o arrependimento. E nós sentimos o arrependimento. E se o arrependimento é sincero e genuíno, então esse arrependimento levará inevitavelmente a uma confissão. E foi exatamente isso que o filho pródigo fez. E quando ele fez a confissão, o pai estava lá para perdoá-lo, não para o receber como serve, mas para o receber como aquilo que ele era, como filho. Aliás, Né Dinha, podemos acrescentar um detalhe, pastor, porque alguém poderá estar a pensar que foi longe demais no pecado. Ainda antes do filho chegar à casa, ele apenas vinha ao longe e o pai já foi a correr para o receber. Ou seja, ainda antes do filho poder ter pronunciado uma palavra de pedido de perdão, já o pai estava ansioso para o receber. Exatamente. Portanto, Deus recebe toda a gente. E certamente que essa atitude do pai, que foi materializada nessa última etapa da viagem do filho pródigo do regresso ao lar, portanto o pai vai ao encontro do filho, eu creio, e não há dúvidas sobre isso, de que o filho deve ter sentido tão emocionado por ver que o pai vinha ao seu encontro, que isso vai favorecer a confissão que ele vai fazer. Agora, quando o filho faz a confissão e diz, pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai nem quer saber isso para nada. Manda logo tirar a roupa. Manda tirar a roupa, manda aos servos trazer e nesse processo de lhe ter colocado a nova roupa, um novo manto, uma nova indumentária, isso é a justificação. Gosto muito daquele texto de Isaías, quando diz, ele me cobriu com vestes de justiça. Então, na parábola do filho pródigo, o momento em que o pai veste o filho, significa o momento em que o pai justifica o filho. Ele é justificado, ele é perdoado. O que ele fez para o passado é limpo. Ele agora é aceite, não com as vestes sujas que ele trazia, que representa as nossas justiças. Mas com as vestes novas que o pai lhe deu. Exatamente. As nossas justiças não são ditas pelo profeta Isaías, são trapos de imundícia. Então, aí ele é justificado. E depois de ter sido justificado, ele entra em casa onde o pai vai fazer uma festa. Pois bem, essa festa que dá as boas-vindas ao filho perdido é a glorificação. E essa festa é representada, precisamente aqui em Apocalipse, capítulo 19, como a ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, na parábola do filho pródigo, Jesus representou de forma simbólica as várias etapas da salvação. Repito, a convicção, o arrependimento, a confissão, a justificação e a glorificação. Agora vamos falar da glorificação. Quando os filhos perdidos, no seu conjunto, regressarem ao lar, de onde saíram, e quando é que saíram? Em forma global, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, devido ao seu pecado, ok? Eles não foram, eles não saíram por vontade do pai, eles saíram porque eles desobedeceram. E portanto... Por opção própria. Foi, por assim dizer, uma opção própria. A expulsão do jardim do Eda foi uma consequência natural das suas escolhas. Exatamente, portanto... Da mesma maneira como a expulsão do Lúcifer do céu foi uma consequência natural das suas escolhas. Exatamente, e é preciso enfatizarmos bem isto. Então, quando os filhos pródigos regressarem ao lar, como é que o pai recebe esses filhos pródigos? Com uma ceia, com um banquete. Isto é absolutamente fascinante. Portanto, mostra que o pai tem muita, muita, muita alegria em nos receber de volta. E todos nós cristãos que vivemos e que haveremos de viver, enfim, aqueles que iam viver até ao fim dos tempos, nós não podemos nunca esquecer este momento extraordinário, que é a ceia das bodas do Correio. É por isso que os primeiros versículos do capítulo 19 são versículos de aclamação, de vitória e de exaltação do próprio Deus. Uma das coisas que eles dizem é, porque verdadeiros e justos são os teus juízes. Ora, isto é a mesma linguagem daquele cântico de Moisés, que era o cântico de vitória daqueles que venceram sobre a besta, sobre os últimos inimigos de Deus. E há outro detalhe interessante, pastor, é que no versículo 4 diz que os 24 anciãos e os 4 animais, que nós já tínhamos visto nos capítulos 4, prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono dizendo amém e aleluia. Ou seja, mais uma vez, toda a gente se une nesta aclamação de vitória para esta ceia, para estas bodas que vão haver. E não é caso para menos, porque a salvação, todo o processo da salvação, portanto, desde o início até ao seu final, portanto, é Deus que está a guiar todo o processo. E, portanto, os redimidos, e não apenas os redimidos, portanto, outros seres angelicais compreendem isso. E, portanto, há aqui, eu diria, naturalmente, um louvor que extravasa da boca dos seres criados, porque todos reconhecem aquilo que é absolutamente legítimo reconhecer, que é que Deus merece todo o louvor porque ele fez tudo, tudo, tudo para a salvação daqueles que tinham extraviado. Portanto, o amor de Deus vai ao limite máximo para alcançar, para resgatar, para salvar aqueles que se extraviaram do caminho certo. E os cánticos e o louvor nunca é para os redimidos, é sempre para Deus também. É para Deus, claro. Portanto, se nós andamos aqui à procura de glória própria, como diz o ditado, podemos tirar o cavalinho da chuva, porque isso não existe na Bíblia, não é? Não, não, não. Ora, o temor do Senhor faz parte das três mensagens angélicas. Faz, e nós vimos o que é exatamente o temor de Deus. Exatamente. Ou seja, temei a Deus e dá-lhe glória faz parte do último apelo de Deus a um mundo. E depois, aqueles que recebem esse apelo, que o acolhem, que são o filho pródigo, pronto, vamos dizer assim, depois, quando eles chegam junto das bodas, eles são reconhecidos porque eles estão aqui mencionados. São aqueles que temem o Senhor, tanto grandes como pequenos, o que dá a entender que qualquer pessoa pode aceitar, quando diz grandes e pequenos, quando diz de todas as nações, de todas as tribos, qualquer pessoa pode aceitar. Exatamente. E a multidão dos redimidos serão, como vimos também em Apocalipse 7, será composta por pessoas de todas as nações, tribos, povos, línguas, e mesmo no tempo do fim, pelo efeito da pregação da primeira mensagem angélica, pessoas de todas as nações, tribos, línguas, povos, etc., portanto, receberão esse chamado. O que mostra que aqui o Senhor não faz aceção nenhuma, em termos, portanto, de diferenças humanas. Todos são seus pela criação e Deus queria que todos pudessem ser seus pela redenção. Aqui, infelizmente, nem todos são de Cristo pela redenção, simplesmente porque não aceitaram esse convite gracioso que o Senhor faz a toda a humanidade. Com certeza. Pastor, aqui no versículo 6, há uma expressão que me faz lembrar, o pastor mencionou há pouco o livro de Daniel, há uma expressão que me faz lembrar Daniel no capítulo 2, porque o versículo 6 termina dizendo, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. E quando Daniel dá a interpretação a Nabucodonosor, ele anuncia a Nabucodonosor que o reino dele passará para outro, a Medopérsia passará para outro, a Grécia passará para outro, mas quando chega à pedra, ele diz que Deus estabelecerá um reino que não irá passar. E nós vemos agora aqui que o Senhor reina, este é o reino estabelecido que não vai passar de que Daniel falava junto a Nabucodonosor. E nós podemos e devemos ansiar por esse reino. Agora é evidente que antes de nós podermos chegar ao reino de glória, nós temos que entrar no reino da graça. E o reino da graça está à nossa disposição hoje, a cada um de nós, esse reino não estará à disposição para sempre, por isso é que nós falamos, e muito bem, no fim do tempo da graça, ou seja, quando o reino da graça fechará as suas portas, e aqueles que entraram no reino da graça serão transferidos para o reino da glória. Os que não entraram, esses nunca poderão entrar no reino da glória. Portanto, para nós entrarmos no reino da glória, temos que necessariamente entrar no reino da graça. E o que é entrar no reino da graça? É aceitar a graça do Senhor para nós. Mas para nós termos essa graça como nossa, nós temos que reconhecer uma coisa muito importante, que somos pecadores e, portanto, necessitamos da graça. E, portanto, sem essa graça, por isso é que o apóstolo Paulo enfatiza muito, muito, muito essa graça. Pela graça, sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. O pastor mencionou há pouco o filho pródigo, e eu vou avançar um versículo para voltar depois uma frase atrás. O pastor mostrou a parábola do filho pródigo como algo que, tipologicamente, nós podemos entender com estas cenas que estamos a ver aqui. E, na verdade, no versículo 8, diz que o cordeiro chega e é vestido de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Ou seja, há uma roupa nova para ele, está bem ali. Como houve uma roupa nova para o filho pródigo, há uma roupa nova também para aqui, que é tirada do próprio Cristo. Exatamente. Repare, quando diz aqui, e pelo menos a minha versão, já agora, a minha versão que eu uso há quase 40 anos é a chamada ARA, ao meio da revista atualizada. Aqui eu sei que é aquela que é mais utilizada no Brasil. Aqui em Portugal é a ARC, ao meio da revista e corrigida, mas eu estou habituado a esta e não consigo desfazer-me desta versão. Esta minha versão, portanto, diz, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Atenção que estes atos de justiça dos santos não são atos de justiça dos santos que se devem a eles mesmos. Portanto, aqui é a justiça de Deus a trabalhar nos santos. Ok? Nunca deixemos de dar... Claro, esta expressão não está incorreta, porque a partir do momento em que eu faço minha a justiça de Cristo, essa justiça de Cristo se reflete em mim. Mas nunca posso esquecer que a origem dessa justiça não é minha. Ela é divina. Ela vem de Deus. Ok? Portanto, aqui está a dar a ênfase de que estes santos, eles receberam tão plenamente a justiça de Cristo que a justiça de Cristo se vê refletida neles. Ok? É isso que o texto quer dizer. Muito bem. Agora, voltando ao versículo 7, posto aqui, eu ultrapassei propositadamente. Diz aqui, regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Aqui temos que responder a uma pergunta, posto aqui. Quem é a esposa do Cordeiro? Isto é um assunto que há alguma confusão acerca disto, literalmente, aliás, o texto a seguir vai dar resposta a essa pergunta, mas quem é a esposa do Cordeiro? É o povo? É a cidade? É o universo inteiro? Quem é a esposa do Cordeiro? Bom, a resposta está em Apocalipse 21.2. Então vamos lá. E em Apocalipse 21.2 diz assim, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como quê? O que é que lá diz? Como noiva adornada para o seu esposo. Então este texto claramente nos dá a entender que a noiva é a nova cidade, a nova Jerusalém. E aliás, é interessante que aqui no versículo 2 de Apocalipse 21, quando diz que ela vinha ataviada como noiva, a palavra que está no original grego é cosmeo, onde vem a palavra cosmético, ou seja, ela vem adornada, sendo que aqui estes adornos não são os adornos que habitualmente nós usamos hoje, aqui são adornos de origem celeste, de origem divina. É engraçado que a minha versão diz mesmo, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Adornada, exatamente. Não deixa margem para dúvidas quanto à relação simbólica, como é evidente, não é? Exatamente, exatamente. E o comparo que ela tem. Agora, o autor, corretamente, aqui na lição de domingo 24 de Março, ele diz aqui, A Santa Cidade, a Nova Jerusalém, é chamada a noiva, a esposa do Cordeiro. No Apocalipse é dito que o povo de Deus são os convidados da ceia das bodas. Se são convidados, não podem ser também representados pela noiva. E a irmã White confirma exatamente isso mesmo. Exatamente. Aliás, eu acho que isto até vem, portanto, aliás, vem aqui uma citação de Helena White, exatamente, do capítulo 24 do Grande Conflito, que diz, a mesma figura do casamento é apresentada na parábola do capítulo 22 de Mateus. Esta parábola é espetacular para nós compreendermos o juízo investigativo e depois o que segue é isso, onde claramente se representa o juízo de investigação como tendo lugar antes das bodas. Exatamente. Porque reparem, antes das festas das bodas se iniciarem, o que é que o rei faz? Ele entra na sala e ele faz um exame a todos os convidados que entraram ali para a sala. Ou seja, primeiro ele vai ver se estão todos, se todos são dignos de ali estarem. E depois desse exame estar concluído, não é? Então é que se cuide iniciar a festa. Ou seja, a festa, quando se iniciar, foi precedida pelo juízo de investigação. Por isso é que na linguagem da parábola foi lá encontrado aquele indivíduo que não tinha a veste nupcial e teve que sair. Portanto, foi colocado fora. Portanto, o que quer dizer que, e continuando aqui a ler, o rei vem antes das bodas para ver os convidados. E este ver é ver no sentido de inquirir, de analisar, ajuizar, investigar, para verificar se todos têm trais nupciais, que trais nupciais são estas, vestes do caráter imaculadas, lavadas e branqueadas no sangue do cordeiro. Ou seja, ninguém poderá entrar na ceia das bodas do cordeiro, vou repetir-me relativamente àquilo que eu disse anteriormente, se primeiro não entrou no reino da graça. E o reino da graça é quando eu despido de mim próprio e eu reconheço que as minhas vestes são sujas, são pecaminosas e eu tenho que recorrer à graça de Deus. Eu gosto de imaginar, claro, mas isto é uma imagem minha, eu gosto de imaginar que na descrição da parábola das bodas, registada em Mateus 22, quando aquele indivíduo que entrou para a sala do banquete sem a veste nupcial, eu gosto de imaginar que quando ele passou pelo hall de entrada, digamos assim, ali estavam vestes à disposição de todos os convidados. Ou seja, ninguém se sentiria mal por dizer, ui, mas eu venho mal vestido, eu não sou digno de estar nesta festa do rei. Mas não, o rei tinha providenciado vestes nupciais para todos os convidados. Ou seja, todos estavam habilitados a ter a melhor roupa. Só que aquele indivíduo ao chegar ali, ele pensou assim, não, mas porquê que eu vou vestir aquela veste nupcial se a minha é boa? E ao pensar que a sua era boa, o que é que isto significa? Que ele pensou que a sua justiça era boa. Isto se chama... De outra maneira, não precisa de Cristo. Não precisa de Cristo. A sua justiça própria é suficiente. Pensava ele, mas pensava erradamente. Pior engano não podia haver. Pior engano não há. Porque quando nós pensamos bem de nós mesmos, estamos numa situação muito, muito má. É verdade. Muito má. E portanto foi o que aconteceu com esse indivíduo. Agora quando nós... Por isso é que Paulo dizia, desculpa pastor, miserável homem que eu sou. Exatamente. Ele não dizia, ah, eu sou um grande missionário, eu faço um grande trabalho. Ele não dizia nada disso. Aliás, ele até chegou a dizer que era o pior dos pecadores. O pior dos pecadores. Então, se ele era o pior dos pecadores, o que é que nós somos? Pois é. Estamos abaixo dos piores. Paulo não tinha exaltação própria e percebia que precisava de uma roupa que não era a dele. Exatamente, exatamente. E reparem, é aqui que... É aqui que entra o poder do Evangelho. E amigos, deixem-me abrir o meu coração perante vós e dizer isto. Vai haver pessoas, vai haver pessoas que se perderão e que acharão que é uma injustiça da parte de Deus salvar algumas pessoas e não salvar a eles. E porque na lógica humana nós como que queremos fazer um tipo de negócio com Deus. Olha, eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro e portanto, Senhor, tu tens de me dar o prémio porque eu mereço. Mas isso é segundo o nosso critério. Mas é segundo o nosso critério. Segundo o critério de Cristo, nós não podemos dar nada, mas rigorosamente nada, para comprar a nossa salvação. A salvação é um dom gratuito de Deus, ponto final, parágrafo. Aliás, eu estou-me a lembrar, que nós já lemos nas primeiras lições, e eu acho que tem tudo a ver com o que o pastor está a dizer, o discurso da última igreja é rico sou e de nada tenho falta. Ou seja, eu tenho roupa, vejo o bem, enfim. E não sabes, diz lá a mensagem, que és pobre, um nu. Exatamente. Ou seja, um nu é aquele que não tem roupa, pensa que está muito bem vestido, mas na verdade está nu. Ou seja, o grande problema de Laodiceia, e isto para mim já impactou a minha mente há muito tempo, o grande problema de Laodiceia é não ter consciência da sua miserabilidade. Acha que está muito bem quando na verdade está muito mal. Quando não está, exatamente. Ou seja, nós temos que chegar ao pó, nós temos que reconhecer que não somos nada, que somos uns miseráveis. A melhor coisa, entre aspas, a melhor coisa que nós temos para oferecer a Deus é um coração pecaminoso. É uma vida cheia de pecado. E eu digo que vamos oferecer porquê? Porque a Bíblia diz, dá-me filho meu o teu coração. Ou seja, o grande apelo que o Senhor dirige a mim e a cada um de nós é dá-me filho meu o teu coração. Mas que coração é que eu tenho para entregar ao Senhor? É um coração pervertido, é um coração maldoso, como diz Jeremias de 7.9, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Esse é o coração que eu posso oferecer ao Senhor. Mas o Senhor pede, dá-me filho meu o teu coração. Porquê? Dá-me o teu coração de pedra para eu, em troca, te dar um coração de carne. Talvez eu possa citar mais um exemplo bíblico, que eu acho que fundamenta aquilo que o pastor está a dizer. Cristo uma vez fez observações a cerca de dois homens. Um orava, tem misericórdia de mim que sou pecador. E o outro orava, graças te dou, porque eu não sou como aquele que está ali. Exatamente. O primeiro estava a alcançar a salvação, o outro estava totalmente perdido. Totalmente. E acho que isto descreve bem aquilo que o pastor está a dizer. E é interessante que essa parábola que acabaste de referir, Filipe, na introdução dessa parábola, e se me permite, se vamos lá ver... Estava só a citar apenas como exemplo, mas podemos ver por cá. Tem lá algo muitíssimo interessante. E o que é que nos diz exatamente a introdução a essa parábola? Que ela foi contada, que ela foi contada para, portanto, lemos em Lucas capítulo 18 e versículo 9, diz assim, propôs também, é a parábola conhecida como a parábola do fariseu e do publicano, diz assim, propôs também esta parábola a alguns que quê? Que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, esta é uma parábola que Jesus ensinou com o propósito de atingir o coração de uma classe de pessoas. Que classe de pessoas? Aqueles que se consideram justos. Ou seja, é muito, 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 muito perigoso nós termos um conceito muito elevado de nós mesmos. É muito perigoso. É engraçado o que o pastor estava a dizer. Caim achou uma grande injustiça a sua oferta não ter sido aceita. Exatamente, exatamente. E não podia ser aceita aquela oferta porque ele levava-se a ele mesmo e não levava os leis de Jesus. E lembras-te, Filipe, quando Jesus uma vez disse que, dirigindo-se àqueles que pensavam que eram justos, que era a classe sacerdotal do seu tempo, olha, quando vir no reino dos céus, meretrizes e prostitutas e publicanos... Que entram à vossa frente. Que entram à vossa frente. Ou seja, pessoas que eles desprezavam porque se consideravam justos vão estar no reino dos céus e eles se consideravam justos, não vão lá estar. Isto é algo... Raab estará no reino dos céus. É verdade. É verdade. E tantos e tantos outros grandes homens da Bíblia... Grandes homens aos olhos dos homens, claro. Há dois personagens bíblicos, para mim, que são muito importantes porque contrastam muito um com o outro. São os dois primeiros reis de Israel, Saúl e Davi. E, reparem, eu já referi isto e os irmãos, se calhar, já me ouviram falar isto, mas eu vou repetir novamente. À vista humana, qual dos dois reis é que pecou mais? Nós, claramente, olhamos para aquilo que Davi fez. Ih, Davi, o que ele fez? Ele cobiçou a mulher que não era dele e depois... Desgraçou a sua família, a família do outro. O que é verdade. Arranjou maneira de matar um homem. Isso é tudo verdade, porque é factual. Ele realmente cobiçou uma mulher que não era dele, mas depois não só cobiçou, ele cometeu o adultério com ela, mas... Arranjou maneira de matar o marido. Esse adultério resultou numa gravidez, gravidez indesejada, e depois, por causa disso, ele arranjou maneira de matar o marido. Quer dizer, isto é um plano maquiavélico. Realmente maquiavélico. E, no entanto, pasmem, é isto que realmente a Bíblia... É aqui que eu considero que é o poder do Evangelho. Pasmem, a Bíblia fala de Davi como o homem segundo o coração de Deus. Davi era um filho pródigo. Era, era. E de Saúl, que aos nossos olhos, digo bem, enfatizo, aos nossos olhos fez pecados muito menos graves do que os de Davi, de Davi, de Saúl, perdão, de Saúl, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo se retirou dele. Retirou dele. Isto é incrível. Isto é incrível. Quantas pessoas não poderão estar enganadas? Porque pensantes são boas pessoas, que não fizeram nada de mal, não fazem nada de mal, não matam, não roubam, não adulteram. Então, sabem, eu considero o exemplo de Jó... Deixa-me dizer de outra maneira. Eu considero que há muitas pessoas que quando avaliam o livro bíblico de Jó, não avaliam da forma mais correta. Porque Jó é um facto, e temos que enfatizar isto muito bem, que Jó era um homem justo, íntrio, reto e temente a Deus. É o próprio Deus que o disse. É o próprio Deus que o disse. É o próprio Deus que o disse e, portanto, isso está fora de questão. Ok? No entanto, este homem tinha problemas no seu coração. E Deus permitiu que este homem passasse pela crise que passou para ele próprio tomar consciência desses problemas. É que quando chegou o momento na crise, sabes que Jó pensou que era mais justo do que Deus? E isso é terrível. E eu perguntava, mostra-me qual é o meu pecado. E nós temos vários passagens no livro de Jó. Porque não há justo nenhum só. Não há justo nenhum só. E todos nós, em algum momento, passámos pela possílga, como o filho pródigo passou também. De que modo é que Jó era justo e íntrio? Pois bem, naquilo que ele fazia, naquilo que ele dizia, naquilo que ele até talvez pensava, Jó era reto, era justo, era temente a Deus. Mas precisamente por ser justo, é que ele, quando foi confrontado com a crise, houve coisas no seu coração que provavelmente Jó nunca se tinha percebido que existiam e precisavam de ser corrigidas. E eu muitas vezes me faço a pergunta, o que é que Deus vai ter que permitir que aconteça na nossa vida? Eu falo por mim, em primeiro lugar. O que é que Deus vai ter que permitir que aconteça na nossa vida para nós descobrirmos que nós somos mesmo miseráveis pecadores e que não há nada, mas absolutamente nada em nós que nos possa recomendar a Deus? Portanto, a salvação, volto a enfatizar, isto é absolutamente fundamental. A salvação é um ato da graça de Deus. Agora, quando eu recebo essa graça de Deus, essa graça me motiva, me impulsiona a uma vida de reforma. E claro, aí aparece, e com toda a legitimidade, a guarda dos mandamentos, a vida de santificação. Mas é a graça que me impulsiona para essa santificação. Não sou eu que fabrico a santificação em mim. É Deus que me impulsiona, é Deus que me motiva a essa... É Deus que opera. É Deus que opera em nós, como dizia Paulo, o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Eu li uma frase de um grande pregador de algum tempo atrás, décadas atrás, em que ele dizia, quando falarem mal de ti, quando te disserem coisas negativas a teu respeito, fica tranquilo, porque tu és muito pior do que aquilo que as pessoas pensam. E eu fiquei a pensar naquilo. Porquê? Quem é que sabe o quão mau eu sou? Deus sabe melhor do que eu, até. Pois claro. E isto tem a ver com o quê, pastor? Tem a ver com... E quero introduzir agora, para comentarmos num minuto, no versículo 10, João lausou-se aos pés do anjo que estava a falar com ele. Isso. O anjo, que era santo, que era puro, que nunca tinha experimentado o pecado, não aceitou o mínimo dos mínimos de louvor e de exaltação que João lhe pudesse... Exatamente. Claro, João ficou assombrado com aquela cena e nós somos humanos, somos de um mundo de tanta treva, de tanto negrume, que aquela cena espantou e ele quase que instintivamente lançou-se aos pés. O anjo não aceitou. Não aceitou. E a minha pergunta é, se até um anjo exaltado, puro e santo, não aceita qualquer tipo de louvor, que direito... Temos nós. ...que tenho eu de aceitar o mínimo que seja também. Exatamente. Ou um merecimento, ainda pior, não é? É mesmo. Portanto, não há a mínima possibilidade de... Repare, pastor, também não vamos estar aqui a criar um cenário miserabilista, de que é verdade que somos desgraçados, mas também temos uma boa notícia, também temos uma boa nova. E a boa nova é a boa nova do bem com o bem. Com certeza. Ou seja, o facto de nós termos que nos consciencializar de que não valemos, de que somos trapos de imundícia, e de que somos miseráveis pecadores, ou, pior, dos pecadores, não é o fim da história, é apenas a nossa condição atual. Exatamente. Agora, existe algo mais para além da nossa condição atual, e essa é a mensagem da Bíblia, no fundo. E, no fundo, eu estou aqui a enfatizar muito a nossa condição pecaminosa e miserabilista, porque quanto mais nós enfatizarmos isso... Mais precisamos de Cristo, não é? Quanto mais nós reconhecemos que somos miseráveis, maior é o contraste para a graça de Deus. E, portanto, mais eu enfatizo a beleza... E a necessidade. E a maravilha que é a graça de Deus. Claro. E a necessidade que nós temos. Mas é uma necessidade... Reparem, às vezes dizemos, é aquilo que precisamos tanto daquilo como pão para a boca. Aqui é mais do que pão para a boca, quer dizer, é ar para respirar. É uma questão de vida ou de morte mesmo. É vida ou de morte. Portanto, a graça de Deus é tudo. E nós nunca enfatizaremos demais que a salvação é um dom gratuito de Deus. Ponto final parágrafo. E quanto a isto, meus queridos irmãos adventistas do sétimo dia, nós estamos aqui em, digamos, em sintonia com o mundo evangélico em geral, com o mundo protestante. Aliás, a grande, 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 grande verdade que foi enfatizada na reforma protestante foi exatamente essa verdade. Uma das verdades, portanto, só a graça. É pela graça que somos salvos. Qual é o problema do mundo protestante? O problema do mundo protestante é só um. É o facto de eles não aceitarem a validade do sábado. Porque ao não aceitarem a validade do quarto mandamento, eles põem em causa toda a lei. Então dizem que nós já não precisamos guardar a lei. No fundo, quando nós os esprememos, permitam-me usar esta expressão, eles acabam por reconhecer que, afinal de contas, os mandamentos são válidos e que nós precisamos de guardar os mandamentos. Mas quando chega a questão do sábado, realmente o sábado é pedra de tropeço para eles. E, portanto, por causa dessa pedra de tropeço, eles têm uma teologia deficiente. Ou seja, eles enfatizam a graça, o que é correto. Mas depois esquecem-se de mostrar que a graça nos deve levar, naturalmente, à obediência à lei de Deus. E quando eu digo obediência à lei de Deus, é a todos os mandamentos, incluindo o quarto. É óbvio, não é? E isso eles não enfatizam. Aí é que é o grande problema deles. Mas eles não estão errados ao enfatizar que a salvação é pela graça. Não estão errados. Pelo contrário. Deviam subir mais um degrau, não é? Exatamente. Em termos históricos, o que é que a Igreja Adventista fez? A Igreja Adventista vai enraizar-se, portanto, naquilo que... Era a teologia protestante até ali. Exatamente. A herança da reforma protestante, mas avança um passo mais além. E eu diria mesmo concluí-la. E vai concluir, exatamente, a reforma protestante. Agora, a teologia adventista é uma teologia que diz que pela graça de Deus nós somos salvos e pela graça de Deus nós somos habilitados ou capacitados a uma vida de obediência, de total obediência. Agora, esse é um processo que demora o seu tempo. Com certeza. É um processo que dura a vida inteira. Ok? Pastor, na continuação do versículo 19, sem ler os versículos todos, a partir do 11, nós temos aí uma descrição da pessoa de Jesus, não é? Aliás, ele é descrito como fiel e verdadeiro, que é a descrição que aparece logo no primeiro capítulo do livro de Apocalipse. Descreve que ele estava vestido com uma veste tingida em sangue, o que aponta imediatamente para o seu sacrifício em nosso favor. E depois diz que o seguiam os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Ou seja, é a mesma roupa que é dada a vestir àqueles que são convidados para chegarem às bodas. O que mostra... Não entra nada impuro ali. Exatamente. O que mostra que todos os redimidos estão vestidos à semelhança de quem? De quem nunca caiu, até. À semelhança do seu Salvador, do seu Senhor. É, e dos outros que vem com ele. Ó, Filipe, não sei se reparaste, há aqui quatro nomes que são dados a este cavaleiro. Sim. No versículo 11, em primeiro lugar, diz o seu cavaleiro se chama, como é que se chama? Diz lá, fiel e verdadeiro. Fiel e verdadeiro. Este é o primeiro nome que é dado aqui. É uma reprodução de Apocalipse 1, 5, onde tem esta mesma designação. É verdade. Depois, no versículo 12, até diz aqui, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Portanto, é outro nome, só que este não está identificado. Depois, no versículo 13, diz, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Então, ele tem o nome fiel e verdadeiro, tem um outro nome que nós não sabemos qual é, depois tem o nome, o Verbo de Deus, e finalmente, no versículo 16, diz, tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Tem quatro nomes. Mais uma vez, eu gostaria aqui de realçar o seguinte, Deus não pode ser reduzido a um único nome. O caráter de Deus é tão amplo, é tão múltiplo, tem tantas características que são necessários vários nomes para referir o caráter de Deus, ou para definir Deus. Porque o nome, normalmente, na Bíblia, define a pessoa, ou seja... O caráter. O caráter da pessoa. Por isso é que Deus mudou o nome a algumas pessoas. Exatamente. Ou seja, para mostrar que não, tu agora não, já não és aquela pessoa que se identifica com aquele nome. Tu agora és uma outra pessoa e por isso tens de se dar um novo nome. Ele fez isso com Abraão, com Abraão, ele fez com Sarai, ele fez com Jacó, ele fez com várias pessoas, ok? Portanto, o caráter de Deus não pode ser reduzido a um único nome. E aqui, Deus é descrito com quatro nomes. Bom, quando nós vamos à Bíblia, nós vemos muitos outros nomes. Portanto, quando, por exemplo, as testemunhas dizem que há um só nome para Deus, eles estão, digamos, a... A funilar demasiado. A funilar demasiado, então, eu diria, entre aspas, castrar, digamos, o caráter de Deus. Deus não pode ser descrito só por um nome. Há vários nomes. E aqui, nesta passagem fabulosa, temos aqui, só em poucos versículos, temos aqui nada mais, nada menos do quatro nomes atribuídos a Deus. Portanto, e todos estes nomes, repito, todos estes nomes servem para descrever quem Deus é. Ele é o verbo, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, ele é a testemunha fiel e verdadeira, ele é tudo isto. E muito mais. E muito mais. Isto descreve o caráter dele no âmbito do grande conflito e da conclusão do grande conflito. Exatamente. Pastor, achei também interessante que no versículo 15, voltando apenas um pouco atrás, diz que da sua boca saia uma espada, espada é sempre sinónimo de guerra, neste caso é para fazer justiça, não é? Não é uma espada literal que sai da boca dele. Certo, certo, certo. Para ferir com ela as nações e ele as regerá com vara de ferro. É engraçado que o inimigo de Deus também perseguiu o povo de Deus com vara de ferro e agora vai sofrer na mesma medida com vara de ferro. Pois diz assim, pastor, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Isto aponta para o final do capítulo 14, quando há ali um lagar que é pisado e é o próprio Cristo que aparece. No capítulo 14, depois das três mensagens angélicas, há a ceifa do bom trigo para o bom celeiro. Exatamente. E depois há as uvas que são pisadas no lagar da ira de Deus, que é esta descrição que aqui está. Exatamente. E isto, pastor, eu creio que introduz bastante bem o que vem no versículo 16 e 18. Já agora, ó Filipe, se me permites, esta espada afiada, reparem, à luz do texto de Efésios capítulo 6 e versículo 17, diz a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Então, quando diz que uma espada sai da boca de Deus, o que é que se quer dizer? É a sua palavra. A sua palavra funciona como uma espada e vai funcionar como uma espada para os ímpios que estão a querer fazer a guerra contra o povo de Deus, sim, contra o povo de Deus, ou, dito de outra forma, contra Deus na pessoa dos seus santos. Ok? Portanto, é a palavra de Deus é que vai ser, digamos, cortar, digamos, as pretensões dos ímpios a querem lutar. E isso agora introduz a pergunta que eu ia fazer, e muito bem, que é o seguinte. Versículo 17. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo, a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. E depois, no 18, descreve a ceia. Quer dizer, nós temos aqui, nós temos aqui as bodas e alguns são convidados, e depois temos também uma ceia, mas são as aves que são convidadas. Estamos a falar de banquetes completamente diferentes, não é? Completamente, completamente. Estão nas antípodas, um do outro. Aliás, o capítulo 19 do Apocalipse, como o autor diz muito bem, fala de duas ceias. Numa ceia nós comemos, na outra somos comidos. Somos é, salvo seja, eu não quero que nenhum de nós que nos está a ouvir esteja nessa segunda ceia. Destruídos, se calhar. Portanto, mas isto para dizer o quê? Nós humanos, estou a falar nesse sentido, portanto, na primeira ceia são seres humanos que participam da ceia, que comem, ao passo que, portanto, aliás, no final da lição de segunda-feira diz aqui, claramente, Apocalipse 19 descreve duas ceias, uma no versículo 9 e outra nos versículos 17 e 18. Numa delas nós comemos, na outra somos comidos. Numa, nós, é a ceia das bodas do cordeiro que já falámos, na outra é a ceia para as aves, digamos, de rapina, que vão ter que comer muita coisa porque aqui, claro, eu vejo nisto uma descrição simbólica também, é evidente que estas aves nunca conseguiriam comer tanto cadáver, mas isto é uma descrição simbólica, portanto, da destruição dos ímpios. E eu penso que isso é depois consubstanciado nos versículos seguintes até ao fim, quando diz, e sem estar a ler tudo vou avançar para o ouvinte, diz que a besta foi presa e com ela o falso profeta. Ou seja, estes poderes e quem os segue é que são estes que são, como diz o autor simbolicamente, de comidos por esta justiça de Deus que ele vem a exercer. Exatamente, exatamente. E outra coisa, Filipe, esta passagem aqui do versículo 11 até ao versículo 16, não vem aqui referido, aliás, 16 não, até ao versículo 20, não vem aqui referido o nome Armagedon, no entanto, nós entendemos que aqui é a verdadeira batalha do Armagedon. Então, lá no contexto da sexta praga, o que nos é dito é, digamos, a preparação para a batalha. Porque está a juntá-los. Exatamente, porque aí os espíritos de demónios que vão ao encontro dos reis do mundo inteiro estão a preparar-se para esta batalha. E esta batalha, que batalha é? Não é uma batalha propriamente um conflito militar tradicional, não, é uma tentativa dos ímpios para pôr em execução o decreto de morte que foi promulgado no início do tempo da angústia. Reparem, o tempo da graça termina. Quando o tempo da graça termina, cai a primeira praga. Quando cai a primeira praga, eu estou convencido que essa primeira praga põe os ímpios fora de si. Aliás, e é fácil de compreender isso. A queda da primeira praga é o que permite até ao próprio Satanás perceber que o tempo da graça terminou, porque ele não sabe que ele terminou. Exatamente. E aí começa-se a ver que elas caem sobre um grupo, mas há outro grupinho pequenino que está protegido. Exatamente. Alguma coisa tem que estar a acontecer fora dos planos deles. E então, uma vez que o Espírito Santo se retirou totalmente dos ímpios, eles agora estão totalmente à mercê das forças demoníacas, então quando a primeira praga cai sobre eles, eles ficam fora de si. E então é com esse Espírito fora de si que eles, num processo de pensamento errónio, vão achar que essas pragas são os juízes de Deus, e nesse aspecto eles até têm razão, são os juízes de Deus, mas eles acham, na sua interpretação errónia, porque eles estão totalmente tomados, a sua mente está totalmente tomada... Já não há Espírito do Senhor. Não há Espírito do Senhor. O raciocínio que eles fazem é, estes juízes de Deus estão a cair por causa do grupo dos observadores do sábado. Deus está a punir o mundo por causa desses que não se querem colocar de... Então, se eles forem eliminados, aliviamos as pragas. Exatamente. Então é aí que eles... Mas nenhuma coisa nem outra. Nem os conseguem eliminar, nem conseguem aliviar as pragas. Exatamente. E é por essa razão, por eles não conseguirem eliminar as pragas, que sobretudo quando chegar a quinta praga e eles verem que no próprio trono da besta cai uma praga, não é? Ou tomarem consciência disso, que eles se apercebem que afinal estão enganados. E aí eles começam a voltar-se contra esses poderes. E então a sexta praga prepara a queda de Babilónia, que se dá na sétima praga. Ou seja, esta queda é uma queda, não é literal, é simbólica. Ou seja, todos aqueles povos dirigentes do mundo inteiro que apoiavam aquele sistema religioso conglomerado, vão-lhe retirar o apoio. Ao retirarem o apoio, Babilónia cai. Ok? Agora... Mas demasiado tarde para qualquer tipo de... Demasiado tarde. Demasiado tarde. Só que, apesar de eles reconhecerem, portanto, que Babilónia cai, eles mesmo assim vão tentar fazer... Ou seja, repara bem, isto mostra que o Espírito de Deus realmente não está neles. E eles vão-se voltar contra Babilónia, mas também vão-se voltar contra o povo de Deus. E aí eles vão querer executar o decreto de morte que já tinha sido promulgado. E aqui eu tenho que recorrer ao livro de Estera, porque o livro de Estera, quanto a mim, é uma tipologia perfeita, mostra-nos que no tempo de Estera e do rei Assuero, houve um decreto de morte, foi promulgado. Mas ele foi promulgado no dia 13 do primeiro mês e só deveria ser executado no dia 13 do décimo mês, ou seja, exatamente 11 meses depois. Da mesma forma, no tempo do fim, o decreto de morte é promulgado logo no início do tempo de angústia, a quando da primeira... da queda da primeira praga. Mas eles sabem que vai ser necessária, portanto, uma logística imensa para executar esse decreto de morte para o povo de Deus que está espalhado em todo o mundo. Então é uma logística que tem que reunir forças do mundo inteiro. E, portanto, eles não vão promulgar o decreto e pôr logo em execução porque não dá. Eles promulgam o decreto e desde que o decreto é promulgado até ao dia em que ficar combinado que ele terá que ser executado, pois bem, vai-se passar também um tempo. Pois bem, aqui este relato em Apocalipse 19 mostra o momento em que eles vão querer executar esse decreto, mas no momento em que eles vão executar esse decreto, e mais uma vez a tipologia do Livro de Externos ensina, o que é que aconteceu no dia em que o decreto estava para ser executado? Os judeus é que se assinurearam dos seus inimigos. Exatamente. E aqui neste caso... E acontece que nenhum judeu foi morto. É certo. E, portanto, no dia que haveria de ser o dia de execução do decreto de morte para o povo Deus foi dia de libertação. Exatamente. Da mesma forma, no tempo do fim, quando os ímpios estiverem todos unidos para executarem o decreto de morte sobre o povo de Deus, é dia de libertação. Deus intervém e vence os ímpios porque se depõem, portanto, a defender o seu povo. Portanto, o Armagedón termina com a vitória de Cristo e do seu povo. A vitória de Cristo, que ele entrega essa vitória ao seu povo, daí estes cánticos de aclamação e de vitória que nós lemos. Ellen White tem uma descrição que é absolutamente fascinante, para mim, pelo menos, que é o seguinte, diz que quando eles procurarem pôr o decreto de morte em execução, eles vão ao encontro do povo de Deus que está espalhado por todo o planeta em pequenos grupos. Então, reparem, isto terá que ser uma logística muito bem montada, não é? Então, o que é que eles fazem? Eles enviam grupos armados, não é? Ao encontro desses pequenos grupos. Eu, na minha infância e adolescência, quando ouvi falar isto a primeira vez, eu lembro-me de pensar, mas como é que eles sabem onde é que o povo de Deus está? Então, o povo de Deus está escondido em florestas, em cavernas, em montanhas, como é que eles sabem? Bom, hoje nós podemos imaginar, com a tecnologia satélite, portanto, sabe-se tudo em todo lado. E pode ser, acredito que a tecnologia esteja ainda a funcionar nessa altura, as pragas não vão atingir, provavelmente, ainda esses satélites e, portanto, eles sabem onde está o povo de Deus e, portanto, eles dirigem-se, em grupos também, mas grupos armados, ao encontro do povo de Deus para... Eliminá-los. Eliminá-los. E aí, Deus intervém. E Deus intervém de tal forma que anjos magníficos em poderes, é a expressão que Helena White usa, se interpõem entre os ímpios o povo de Deus. E que as espadas desfazem-se como palha. Exatamente. E aí é que eles tomam, finalmente, totalmente consciência que eles estão a lutar contra um povo que tem Deus do seu lado e que eles estão totalmente a lutar. Não vão lutar contra o próprio Deus, não é? Não, não é? Ele está contra o próprio Deus, exatamente. Portanto, Deus assume o armazdão em defesa do seu povo e, portanto, Deus não vai permitir que o seu povo possa ser nenhum servo de Deus, nenhuma serva de Deus, neste período será morto. Portanto, isso é garantia total e absoluta. Vai haver perseguição, não vai haver morte. Vai haver perseguição, mas não vai haver mortes. Mortes vai haver, sim, mas antes de terminar o tempo da graça. Antes de terminar o tempo da graça. Quando o tempo da graça terminar... Tal e igual como houve com mártires ao longo de toda a história, por exemplo. Quando, desde que termina o tempo da graça até à vinda de Cristo, aqueles que estiverem vivos, quando o tempo da graça terminar, todos estarão vivos quando Cristo vier. Porque os mártires aí já não testemunhariam para ninguém? Não serviria para nada. Portanto, Deus não vai permitir que nenhum elemento do seu povo apareça durante o tempo da angústia. É o tal tempo em que o povo de Deus não fará providência nenhuma, mas pão e água não lhe faltará. Não lhes faltará. Exatamente. Exatamente. Eu gosto da Bíblia e gosto da mensagem profética porque termina sempre com a vitória de Deus. Pois, sempre. Agora, pastor, também há aqui um grande derrotado e esse grande derrotado é introduzido no capítulo 20. Exatamente. O inimigo de Deus, após a segunda vinda de Jesus, o processo de derrota dele, apesar de estarmos a falar aqui num período de mil anos, mas aqui o processo de derrota e de final destruição já está na reta da meta, digamos assim, não é? Exatamente. Já está mesmo a chegar. Aqui quando diz que ele é amarrado, pronto, todos nós sabemos isso, mas não o quero mais reforçar, portanto, não é um ser amarrado literalmente. Deus não vai amarrar com cordas literais. Portanto, é uma amarra de circunstâncias. Portanto, creio que era isso que ias dizer. Sim. Portanto, na segunda vinda de Jesus, os salvos vão todos para o céu. Isso. Os ímpios ficam todos mortos. Satanás fica aqui com os seus anjos a contemplar o resultado da sua ação. Deixa-me só mais uma vez recapitular aquilo que acontecerá quando a segunda vinda de Cristo. Portanto, os que estão mortos em Cristo vão ressuscitar. Há a tal ressurreição especial e depois a ressurreição geral. Portanto, todo o povo de Deus, desde Adão e Eva até a última geração, portanto, vão estar finalmente todos vivos, não é? E, portanto, serão arrebatados juntamente com, portanto, serão arrebatados... Até o encontro do Senhor nos Ares. Até o encontro do Senhor nos Ares, exatamente, para usar a linguagem de Paulo. E os ímpios que estavam mortos permanecem mortos e os ímpios que estavam vivos serão destruídos pelo esplendor da sua glória, ok? Então Satanás fica sem ninguém a quem enganar. Fica sem ninguém, porque os remidos vão todos para o céu e cá na Terra. E ele, como está sempre escrito aqui à Terra... Não tem nenhum ímpio, portanto, todos mortos, portanto, vão ter que se aturar uns aos outros. Eu nem quero imaginar como é que será a vida para eles. Vai ser a preparar o que vai acontecer depois no final do milénio, que ele, ainda assim, não vai desistir. Mas eu acho que vai ser um momento terrível para todos os demónios e Satanás. Terem que se aturar uns aos outros aqueles mil anos, ui, nem quero imaginar as discussões entre eles e recriminações, etc, etc, enfim... Mas eles se saturem. Sim, mas diz aqui no versículo 4 que João viu uns tronos e assentaram-se sobre eles e deu-lhes o poder de julgar. Então, se aqui na Terra não há seres humanos vivos, isto tem que estar a descrever alguma coisa que acontece fora da Terra. Exatamente. E se está a falar dos salvos e eles foram para o céu, tem que descrever alguma coisa que está a acontecer no céu. No céu, claro. Mas então alguém perguntará assim, foi-lhes dado o poder de julgar? Então, mas o julgamento não é desde 1844 até ao fim do tempo da graça? Então que julgamento é este que estamos a falar aqui? Muito bem. Pois bem, é verdade que quando o Senhor vier, ele trará com ele, conforme diz um texto em Mateus 16 e depois em Apocalipse 22 e podemos ler o texto de Apocalipse 22, 12, que diz assim, eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras e no versículo 20 diz, aquilo que dá-se de muito destas coisas diz, certamente venho sem demora. Então, quando o Senhor vier, com ele vem o galardão, isto já está mencionado em Mateus 16, 27. Ou seja, o que quer dizer que o juízo está feito, está concluído. Agora, o que é que os santos vão julgar? Estamos a falar dos salvos no céu após a vinda de Jesus, certo? Exatamente. Então, o que é que eles vão julgar? O que é que eles vão julgar? Isto talvez pareça muito, quase parecer rondar a heresia, o que eu vou dizer, mas aquilo essencialmente que os santos irão julgar durante o milénio no céu, vão julgar o próprio Deus. Vocês dirão, o quê? Como assim, pastor? Julgar o próprio Deus? Sim. Vão julgar Deus pela forma como Deus julgou todas as pessoas. Ou seja, eles vão confirmar e ratificar o julgamento que Deus fez para aqueles que são perdidos. Deus vai dar a oportunidade a todos os redimidos de verificarem por eles próprios que o juízo que ele fez sobre todos, porque está decidido, portanto, quem está salvo está salvo, quem está perdido está perdido, portanto, agora os justos, os redimidos, eles vão se aperceber porquê que lá não estão os perdidos. E eles vão verificar que a forma como Deus julgou esses foi absolutamente justa. Ou seja, eles vão julgar então Deus de que forma? Vão julgar Deus na forma como Deus julgou. E vão verificar que Deus é absolutamente justo. Ou seja, na mente dos redimidos, Deus não quer que fiquem quaisquer dúvidas, porque se ficasse qualquer dúvida na mente de algum redimido, isto poderia ser o fermento para uma nova revolta. E Deus não quer isso. Então, Deus vai dar oportunidade a todos os redimidos de poderem verificar por eles próprios, e eu aqui digo, acrescento, consultando registros, digamos, criminais de todos os perdidos, eles vão se aperceber, uau, esta pessoa perdeu-se por culpa dela. Então deixa eu ver se eu percebo aqui uma coisa. Não é por culpa de Deus. Deixa eu ver se eu percebo aqui uma coisa, pastor. Satanás é o enganador e que faz a sua ação através da mentira, porque ele é o pai da mentira. Exatamente. Já o próprio Deus é tão diferente que ele se abre a si mesmo ao escrutínio de todos os outros. Exatamente. Não esconde nada de ninguém, não engana nada de ninguém e coloca diante de toda a gente os livros, que é para toda a gente perceber o que quiser, como quiser, com relação a quem se passou, para não ficar nenhuma dúvida. Exatamente, é isso mesmo. Eu gosto muito aqui de um texto do apóstolo Paulo em Romanos 3, 26, e que vai reforçar o que acabaste de dizer, quando diz aqui em Romanos 3, 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Os redimidos todos vão-se aperceber que Deus foi justo, não só ao salvar todos os redimidos, mas também ao condenar todos os perdidos. Ou seja, ninguém ficará com dúvidas sobre a justiça total, perfeita de Deus. E isso, repare, isso é uma garantia, uma garantia absolutamente incrível que Deus nos dá para a angústia não se levantar uma segunda vez, conforme dizia o profeta Naum. E não vai levantar-se mesmo, porque todos os seres criados e redimidos, eles vão-se aperceber de que, neste grande conflito entre o bem e o mal, Deus foi totalmente, desde o princípio até ao último momento, ele foi sempre justo. Ele julgou tudo de forma justa. E, portanto, não há possibilidade de nenhuma dúvida se instalar na mente de algum ser. Então é por isso que esses cantam verdadeiros e justos são os teus caminhos. Não pode ser de outra maneira. Não pode ser de outra maneira. E reparem, é tão importante que nós tenhamos isto em mente. E sabem, irmãos, eu digo isto com tristeza. Eu às vezes vejo pessoas, mesmo dentro da igreja, enfim, infelizmente não é a maioria e está muito longe de ser a maioria, mas eu já encontrei algumas pessoas dentro da igreja às vezes revoltarem-se contra Deus, acharem que Deus não é justo. Amigos, isto para mim incomoda-me. Porque nós temos que ter na nossa mente o conceito de que Deus é justo. Qualquer pensamento contrário a isso, é dar razão a Satanás. Exatamente. Olha, tocaste aí num ponto essencial. Porque precisamente foi Satanás que no início do grande conflito ele pôs em causa a plena justiça de Cristo. Ou seja... E lançou dúvidas na mente dos anjos de que Deus era justo. Ou seja, lançou dúvidas, lançou uma acusação e agora Deus abre os livros todos para as pessoas julgarem por si próprias se a acusação tem razão ou não. Tudo ali em pratos limpos. É por isso que eu gosto muito da transparência, total transparência. Aprecio quando a nossa igreja tudo é feito de forma transparente. Não aprecio quando alguns às vezes querem esconder alguma coisa. Não é bom. Quando há esse espírito de querer esconder alguma coisa, alguma coisa não está bem. Deus não faz isso. Não, Deus não faz isso. Deus põe tudo em pratos limpos. Tudo em cima da mesa. E quem quiser que venha e que veja por si mesmo. Venham cá ver. Pronto. E nós devemos ter essa atitude. E eu acredito que à medida que caminharmos para o tempo do fim todos aqueles que são verdadeiros e genuínos filhos de Deus eles não vão atuar em nenhum outro modo de funcionamento a não ser neste. Total transparência. Olha, aquilo que eu digo, aquilo que eu prego, olha, está tudo à vista toda a gente. Venham avaliar, venham ver, venham analisar por vós mesmos. Jesus no seu ministério, ele também não fazia nada em escondido. É verdade que houve alturas que ele disse, olha, não ides dizer nada a ninguém mas isso era para evitar que o preconceito contra ele pudesse crescer mais. Mas finalmente ele disse, olha, eu preguei nas praças, aqui e ali, tudo o que eu fiz. Em todo lado. Foi tudo transparente, não temos nada a temer. Ao contrário daqueles que conspiravam contra ele, que era tudo em escondido. Era tudo às escondidas. O que já demonstra bem aqui quem está por trás de quem. Exatamente. E sabem, olha, aproveito para dar aqui só uma pequena nota. Hoje em dia fala-se muito e eu até acredito que possa haver muita verdade por trás disso. Eu não quero ser um teórico da conspiração, mas eu acredito que hoje através da tecnologia dos smartphones que podemos utilizar, nós podemos até ser vigiados, ouvidos, etc. Admito que isso possa ser verdade. Não estou a afirmar a pé juntos que seja verdade, mas admito que possa ser uma possibilidade. Sabe, e vou-vos dizer uma coisa. Já me veio esse pensamento à mente e a minha preocupação temporária foi mas será que eu devo ser mais cuidadoso, não devo ser? E finalmente cheguei à conclusão. Mas se eu quero andar com Deus e quero fazer a vontade, o que é que eu tenho a temer? Eu quero lá saber que me vigiem ou que me oiçam ou que... Não tenho nada a temer. E portanto eu creio que qualquer um de nós que ande diante de Deus e que ande de todo o seu coração vai temer o quê? Então se eu tiver medo de alguma coisa daquilo que eu digo, daquilo que eu prego, então é porque alguma coisa que eu ando a ensinar não é correto, é mentira. E portanto eu tenho que esconder aquilo. Não pode ser. Temos de ser transparentes. E eu aqui encorajo a todos os irmãos, não tenham medo de vos escutarem, de vos ouvirem, de serem... Se vocês pensam que estão a ser vigiados, não se preocupem com isso, deixem lá a vigiar. Olha, quando mais vos vigiar melhor até, que é assim até... Mais podem ouvir a mensagem. Exatamente, exatamente. Pastor, terminando este período de mil anos, eu nem lhe vou perguntar se é um período literal, se é profético, porque senão temos uma discussão ainda mais longa do que os 144 mil, não é? Não, mas é literal, é literal. Há debate na nossa igreja, há irmãos que acham de uma maneira, há outros irmãos que acham de outra, enfim. É assim, há um texto já agora, só para... Não lhe vou perguntar, mas perguntei. É assim, tu não queres agitar, mas acabas por agitar. Não há tantos detalhes tão interessantes aqui, que só temos pena não poder estar aqui 5, 6 horas, não é? E este é um deles. E repara, nós temos aqui, portanto, em Jeremias, no capítulo 4, e nos versículos 23 a 26, diz assim, Olhei para a terra e ela sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Ou seja, após o derramamento das sete últimas pragas, após a vinda de Jesus, esta terra vai, como por assim dizer, retornar... A Génesis 1, 2. A Génesis 1, 2, exatamente. E depois diz assim, Olhei para os montes e eis que tremiam e todos os oteis estremeciam, e é... Já vimos um texto, ainda um, que diz que os oteis, os montes vão abalar, é por isso que os ímpios vão ver os montes todos a estremecer, vão dizer, caiam sobre nós. O Apocalipse, que dizem também... Ou seja, é como se os ímpios estivessem a dizer, não caiam num sítio qualquer, já agora caiam sobre nós, que é para nós não contemplarmos mais esta cena. Versículo 25, Olhei e eis que não havia homem nenhum e todas as aves dos céus haviam fugido. Aqui, creio que esta indicação é literal, logo aquelas aves mencionadas em Apocalipse 19 não podem ser literais, porque as aves vão-se embora, portanto não vão comer nada porque... Até porque isso é depois das pragas em que as águas estão contaminadas. Exatamente. E depois diz assim, portanto, versículo 26, Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Ou seja, nós temos aqui um momento em que a terra volta, portanto, à sua condição como era antes da criação. Pastor, mas isso descreve a condição, mas não menciona nenhum período de tempo. Ok, então vamos a um outro texto e esse texto é em Isaías 24, olha já cá está, Isaías 24 e no versículo 20, deixem-me ler aqui a partir do versículo 19, portanto, Isaías 24, 19, diz assim, A terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá. É uma descrição parecida com aquela que lemos há bocadinho em Jeremias. A terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. Faz lembrar a descrição da sétima praga, onde tudo se mexe, os montes se mexem, as ilhas passam, etc. A sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. Estamos a falar da terra como ela é hoje, porque os novos céus e a nova terra é tudo novo, não é? Portanto, esta terra, ela não se levantará jamais. Agora, o versículo 21 e 22 diz assim, Naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. No céu as hostes celestes. Que hostes celestes são estas? Bom, só podem ser as hostes celestes do inimigo. Também foram hostes celestes. E eram habitantes do céu. E eram habitantes do céu. Mas, no versículo 22 diz assim, Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. E esta expressão aqui, depois de muitos dias, é uma referência indireta ao milénio. Ou seja... Poderíamos ler depois de muitos anos, até. Depois de muitos anos. Aliás, entra aqui o princípio de ano, não é? Não define um período, mas são muitos. Exatamente, muitos dias, muitos anos. Muitos não é um ou dois. Exatamente. Portanto, podemos até, e alguns interpretam o milénio como sendo um período simbólico também. Mas, ao traduzirmos o simbolismo dos milanos referidos em Apocalipse para, digamos, para a literalidade, chegamos à conclusão que aquele tempo estará muito perto dos milanos literais. Será que são milanos exatamente nem mais um ano menos um ano? Bom, não sabemos. Mas pronto, vamos admitir que serão mesmo esses milanos. Uma coisa é certa. Diz aqui, depois de muitos dias, muitos dias o quê? Serão então castigados. Que castigo é este? É o castigo da segunda morte. Em que aí todos os ímpios de todas as épocas serão destruídos. E aí também serão destruídos, finalmente, Satanás e todos os seus anjos. Isso é no final desse tal milénio. No final do milénio. Então, no final desse milénio tem que acontecer alguma coisa. Porquê? Porque os salvos estão lá no céu com Cristo, terminaram esta obra de julgamento, não é? De consultar os livros e perceber. E os ímpios, os não salvos, eles estão mortos. Estão mortos. Então tem que acontecer alguma coisa aí para... Uma ressurreição. Portanto, que é a segunda ressurreição. Que é na terceira vinda de Jesus, nesse caso. Na terceira vinda de Jesus. Que é no fim do milénio. Exatamente. A Santa Cidade desce, a viada como uma noiva, como já lemos há pouco. Os salvos lá dentro protegidos. O Senhor no seu centro. A Santa Cidade pousa no Monte das Oliveiras e há uma grande planície que se abre à volta. E aí o Senhor ressuscita os ímpios. Exatamente. Que vão cobrir toda a extensão da terra. Toda a superfície da terra. Para o último e definitivo acerto de contas. Agora, Filipe, eu vou aqui referir algo que durante muito tempo eu não percebi. Eu acho que já fiz referência no passado a isto, mas vou referir mais uma vez. Eu durante muito tempo não compreendia porquê que o Senhor vai ressuscitar os ímpios no final do milénio para depois logo a seguir os matar novamente. Para os destruir, não é? Mas valia dizer assim, bom, então já que estão mortos, pronto, olha, se não estão mortos, deixa ficar. Porquê que o Senhor vai ressuscitar todos os ímpios? Mas é que é todos. No tempo do fim. Bom, será que ele tem algum objetivo com os ímpios em si? É provável. Mas eu descobri que há um propósito para os redimidos. É que durante o milénio, como nós já há bocadinho vimos, os justos, os redimidos, vão tomar consciência de que todos aqueles que se perderam, eles perderam-se da sua própria responsabilidade. Ou seja, não foi por falha de Deus, foi por falha deles. Eles perceberam isso claramente e não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas há uma dúvida que pode assaltar ainda, eu digo bem, ainda, durante o milénio, a mente dos redimidos. E a dúvida é esta, senhora, e se tu lhes desses só mais uma oportunidade? Ó senhor, não pedimos mais, dá só mais uma oportunidade. Porque até estão lá alguns familiares e amigos nossos, se calhar. Claro, claro, e sobretudo vamos pensar nisso. Só mais uma oportunidade. Então, reparem, quando todos os ímpios ressuscitarem, e o povo de Deus, a partir da Nova Jerusalém, puder contemplar os ímpios, e certamente Deus irá providenciar, não me perguntem como, mas para Deus não há impossíveis, Deus irá providenciar a maneira de eu, a partir da Nova Jerusalém, poder eventualmente ver, na grande multidão que é enorme, aqueles que eu preciso de ver. Quando eu olhar para essa multidão a partir da Nova Jerusalém, e pela graça de Deus espero lá estar, eu vou me aperceber do comportamento dos ímpios, e vou ver através do seu comportamento que afinal não mudou nada, mas rigorosamente nada neles. E mesmo que Deus desse mais uma oportunidade, não iria cantar nada. Exatamente. Pois, eu creio que os versículos 8 e 9 do capítulo 20 respondem a isso. Exatamente. E aí, quando todos tomarem consciência, que mesmo que o Senhor desse uma oportunidade, claro que aí não é uma nova oportunidade que o Senhor lhes vai dar com a segunda ressurreição, não é uma nova oportunidade, mas o simples facto de eles terem ressuscitado e poderem manifestar no seu comportamento, nas suas intenções, aquilo que lhes vai no coração, é suficiente para os redimidos poderem contemplar, não Senhor, acabou, está compreendido, basta... Nem que desses mais um milhão de anos, não iria cantar nada. Senhor, podes descer fogo e enxofre sobre eles, que eu estou convicente. Os justos e verdadeiros são os teus caminhos. Exato. O comportamento é que quando Satanás sair a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da Terra, estou a ler 28, Gog e Magó, cujo número é como a areia do mar para os juntar em batalha, portanto é, os perdidos de todos os tempos na Terra, subiram sobre a largura da Terra, cercaram o Arraial dos Santos e a Cidade Amada, ou seja, ainda aí vão querer lutar contra Deus. Vão lutar contra Deus, vão querer tomar a cidade, porque vão... Ou seja, vão querer tomar aquilo que não podem tomar. Ou seja, o caráter deles é, mais uma vez, comprovado. É comprovado. Contra Deus. É contra Deus e contra os redimidos. É engraçado que nós lemos nas lições anteriores, que apesar de todas as coisas, continuam a blasfemar contra Deus. É. E agora aqui, continuam a agir contra Deus. Continuam, continuam. Portanto, mesmo dentro desse raciocínio, mesmo que Deus lhe desse mais uma oportunidade... Não valia a pena. Não valia a pena. E todos os redimidos, ao verem o comportamento dos perdidos, após a segunda ressurreição... Vão dizer que o ato estranho de Deus é um ato de misericórdia e amor com eles ao destruí-los. Exatamente. Não há volta a dar. Repara, é quando tu chegas à conclusão que alguém que tu falaste, 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 deste a conhecer a palavra de Deus, procuraste que essa pessoa se convertesse, oraste por ela, oraste, intercedeste, choraste por essa pessoa, e essa pessoa continua a resistir, a resistir, a resistir. Bom, chega um momento, o que é que tu fazes? Tu abandonas essa pessoa. E é isso que se deve fazer. Aliás, Jesus, quando enviou os 70, não disse... Quando entrares numa cidade e não vos receberem, sacudi o pó dos vossos sapatos e ir para o outro lado. O jovem Henrique virou costas e Jesus não foi atrás dele. Não foi atrás dele. Deixou-o com a decisão dele. Portanto, nós temos que tomar consciência, nós como povo de Deus, que há um tempo de oportunidade para cada pessoa. E quando nós, sendo usados por Deus, estamos a trazer a mensagem da salvação a uma pessoa e essa pessoa rejeita, 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 não é da nossa responsabilidade nós continuarmos sempre a resistir com essa pessoa. Não é. Há um momento em que nós temos de ser... E também não podemos violar o livre-arbítrio daquela pessoa. Exatamente. Então, se Deus, que é Deus, não viola o princípio da liberdade de escolha, quem somos nós, seres humanos, para o violar? É evidente que não. A única coisa que temos que ter consciência é que, mais tarde, mais cedo, colheremos as consequências e os resultados das nossas escolhas. Portanto, vai chegar o momento, e agora chegou, em que todos os ímpios, digamos, foi a última, entre aspas, a última oportunidade, que não é uma oportunidade, repito, mas pelo menos... A última demonstração de que... É a última demonstração que Deus permite os redimidos terem para estes verificarem que a distribuição dos ímpios é um ato absolutamente justo a parte deles. E, no fundo, Deus até está a proteger os seus salvos, porque estes vão querer assaltar a cidade onde estão os salvos. Pois, claro. Ou seja, não fica dúvidas nenhumas. Mais uma vez, Deus se levanta para levantar os seus. Exatamente. E quando, finalmente, Deus, com fogo e enxofre, destruir a multidão dos ímpios, e eles prescerem-se, fizerem cinzas debaixo dos nossos pés, conforme diz Malaquias 4, e o Senhor agora criar novos céus e nova terra à vista dos redimidos, à vista dos redimidos, pois bem, pelos séculos e infindos da eternidade, os redimidos não terão nenhumas dúvidas, de que Deus é um Deus plenamente justo. E, por isso, a angústia não se levantará uma segunda vez. Acabou. E depois nós temos, só mesmo para concluir também a lição deste trimestre, nós temos capítulos 21 e 22 que falam dos novos céus e da nova terra. E da nova terra. E aqui já voltámos ao Éden restaurado. Já não voltámos a Génesis 1 e 2. Já voltámos à frente. Exatamente. Ainda mais, como diz a irmã White, ainda mais esplendoroso do que o primeiro. E aqui temos o epílogo final da história bíblica, porque a história bíblica começa com um paraíso, nos primeiros dois capítulos de Génesis, e termina nos dois últimos capítulos de Apocalipse com a descrição de um paraíso. O paraíso inicial, o paraíso restaurado. E no meio, a história do pecado que terminou para sempre. Apostor, eu quero concluir este trimestre com os primeiros versículos do capítulo 22. Principalmente para quem nos está a ouvir, se calhar alguém tem muita dificuldade na sua vida, na sua família, no seu trabalho, se calhar sofre perseguição, enfim, pode estar numa dificuldade qualquer. A última promessa da Bíblia, ou uma das últimas, não é? 22, 1 a 5 diz assim. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dá-me o seu fruto de mês em mês, e já Isaías dizia que toda a carne iria adorar o Senhor sábado após sábado, e de uma lua nova até a outra. De uma lua nova até a outra é de mês a mês. É de mês a mês. E aqui temos que todos os meses há um fruto. Provavelmente essa cerimónia será para tomar este fruto que está a existir. O sábado, escusámos de explicar para quem é, como é evidente. E as folhas da árvore são para a saúde das nações, que o pastor aqui logo, quando nós falámos naquele trimestre... São para a cura dos povos, diz a minha versão. Isso. Portanto, é para nós crescermos até à estatura perfeita que tínhamos no início, e depois para a manutenção da própria vida também. Exatamente. Pois é assim. E ali nunca haverá, nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo o sempre. Esta é a conclusão da história da Terra. É a conclusão. Esta é a conclusão do grande conflito. Exatamente. E, portanto, talvez o pastor queira dar uma última palavra que resuma exatamente esta... Olha, vou pegar aqui num pequeno excerto da lição de Quinta, portanto, que é a última lição de todo o trimensário, onde aqui o autor diz, e muito bem, por acaso, confesso, nunca tinha pensado nisto, que a cidade também é descrita como um cubo perfeito. Bom, que é um cubo, isso já eu sabia. Agora, não deixa de ser interessante que cada lado... Aliás, podemos ler isso, portanto, que está aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 16, diz assim, A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, ou seja, isto num plano, portanto, é quadrangular, mas depois não é só quadrangular. Diz aqui, e mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios, o seu comprimento, largura e altura são iguais. Então, não é apenas um quadrado perfeito. É um cubo perfeito. Agora, diz aqui que o comprimento, um cubo perfeito, todos os lados são iguais, todas as arestas são iguais, têm o mesmo comprimento, sabemos isto da geometria, não é? Então, diz aqui que, e mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios. Então, repara bem, nós temos, já agora, um cubo, um cubo tem 12 arestas, ok? Vamos imaginar a base, portanto, uma aresta, duas arestas, três arestas, quatro arestas. Depois temos mais quatro arestas em cima. Em cada vértice, uma aresta para cima. Exatamente, portanto, temos oito. Depois, mais as laterais, que são quatro, faz 12. Ora, 12 arestas, e cada uma delas mede 12 mil estádios, a multiplicação de 12 mil por 12 dá 144 mil. Ou seja, é como para dizer que esta é a cidade perfeita para os 144 mil. É uma ideia muito interessante. Embora não seja só os 144 mil que lá estão, também há os salvos de todas as eras. Exatamente. Mas os 144 mil representam, no fim dos tempos, os salvos. Mas os 144 mil, conforme referimos também, completam o número dos redimidos. Certo, certo. Ok, ok? E diz assim, a cidade também é descrita como um cubo perfeito, tem 12 mil estádios de comprimento, largura e de altura, o cubo tem 12 arestas, portanto, a cidade totaliza 144 mil estádios, que reflete os 144 mil que são trasladados sem ver e a morte no momento da 2ª Vinda de Cristo. Aqui o autor está claramente a dizer que os 144 mil são aqueles que são trasladados sem ver e a morte, que é aquilo que nós, como é do 27º dia, em geral queremos. No tempo do Velho Testamento, o lugar santíssimo era um cubo perfeito, que é verdade. Portanto, a Nova Jerusalém funciona como centro da adoração a Deus. Esta, creio que é a melhor conclusão, portanto, a Nova Jerusalém será a capital dos novos céus e da nova terra. Ou seja, a cidade onde o povo de Deus irá adorar a Deus. Fora da cidade deve haver espaço para muitos viverem, mas a cidade é o centro, digamos. Para onde o Senhor transportará o teu trono também, não é? Exatamente, exatamente. Pastor, o último capítulo 22, nos versículos 7, 12 e 20, menciona três vezes, Eis que cedo venho. Exatamente. Portanto, a Bíblia termina com um grande enfoque, colocando os olhos na volta de Jesus. É isso mesmo. Embora a volta de Jesus não seja o fim de todas as coisas, é um dos últimos passos para esta concretização, a volta de Jesus é o ponto central da última mensagem da Bíblia. E é por essa razão que o apóstolo Paulo, em Tito 2, 13, falou da bem-aventurada esperança, ou da bendita esperança, que é a vinda de Cristo. E é para lá que parece bem-aventurado acontecimento que os nossos olhos devem estar dirigidos e que Deus nos ajude pela sua graça e pelo seu poder a permanecer firmes e fiéis a Ele até esse abençoado dia. Pastor, oxalá estes estudos do Apocalipse tenham ajudado muitos a se prepararem para a volta de Jesus. E eu vou pedir ao pastor para fazer a última oração por aqueles que assistiram e querem beneficiar da mensagem. Querido e amado Pai que estás nos céus, cometer palavras, Senhor, para te agradecer pela luz, pela verdade e pelo poder da tua revelação. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, porque num mundo tão cheio de miséria, num mundo tão cheio de pecado, onde todos nós, Senhor, sofremos diariamente, momento a momento, os horrores, Senhor, do pecado, de uma forma ou de outra, onde nós sentimos ainda o poder do inimigo sobre nós. Ó Senhor, nós te estamos tão gratos, Senhor, porque a tua palavra contém tudo o que é necessário para a nossa salvação. Tudo ali está claramente revelado. É uma palavra viva. É uma palavra, Senhor, que nos conforta. É algo que nos anima, que nos encoraja e que nos faz ver para além deste mundo limitado onde todos nós vivemos. Obrigado por estas certezas maravilhosas que tu nos dás na tua palavra. E em particular neste último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, onde nós podemos contemplar pela fé, ou melhor, ter apenas um pequeno vislumbre, porque como o apóstolo Paulo escreveu, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que nem sequer subiu ao coração humano é aquilo que tu tens preparado para aqueles que te amam. Por isso, Senhor, obrigado por nos dares este pequenino vislumbre, que é uma coisa muito ínfima daquilo que será esta nova Jerusalém, os novos céus e a nova terra, onde nós queremos habitar contigo para todo o sempre. Ajuda-nos, Senhor, pela tua graça a permanecermos firmes e fiéis a ti, e que um dia, Senhor, nós possamos todos nos encontrarmos para sempre contigo. É o que pedimos, Senhor, e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós voltamos na próxima semana para o início do estudo do segundo trimestre de 2019. Até mais.